E esse ano o Pixote completa 25 anos de carreira E eu quero que vocês cantem com a gente Quem é Pixote vai cantar e quer ouvir Vamos relembrar, vamos relembrar Rodamos a canção aqui Vou começar Minha vida fica tão sem graça Quando você não está aqui Eu fico triste e o tempo não passa Quando você não está aqui Eu preciso de você de noite Eu preciso de você de dia Eu preciso de você o ano todo Eu preciso de você por toda a vida Por toda a vida Melhor amigo Por favor, volta pra mim Vem fazer amor comigo Sem você eu sofrer sem fim Vem fazer amor comigo Sem você eu sofrer sem fim Essa daqui eu gosto também Mais uma aqui Tchau Tchau Amém.